Lívia, espera aí! Espera aí, Lívia, espera aí! Calma aí, eu quero falar com você! Sério? Eu nem percebi! Para com isso, vai! Foi você que ficou me ignorando o dia inteiro! Ficou me evitando e virando a cara pra mim! É que na verdade, deixa eu te... Eu sei o porquê, Alex! E eu tô te cortando pra você não piorar mais ainda as coisas! Então fala! O que é? Fala! A minha irmã te ameaçou! Aí você ficou com medinho e decidiu obedecer as ordens dela! E se afastar de mim! Você não vai falar nada porque eu tô certa, né? Não, é porque eu sei que se eu começar a falar, você vai me interromper de novo! Eu posso falar agora? Eu tô esperando! Tem certeza? Fala logo! Eu não concordei com a Karen! Ela foi lá, mentiu pra você e você acreditou! Sei, Alex, sei! Eli, é sério! Eu nunca terminaria com você por causa da Karen! Até porque eu já dei meu jeito e já tá tudo certo! Ela não vai falar nada pra ninguém! E eu posso saber que jeito é esse? Um homem não revela suas táticas! Ah, é? É! E ninguém manda em mim! Não! E nem me pega desprevenido! Você tem certeza? Claro que tenho! Até porque... Agora nem tanto! Pronto! Agora você deu seu primeiro beijo! É o que parece! Se não vou me apaixonar Se não vou me apaixonar Não vou me apaixonar O que aconteceu! É? Tchau